Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Você dá condição Me dá meu nome Pra investir no sol, investir A fantasia Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá A tentação A tentação Seduziu a poesia Da volta do dia É uma meta em demanda Pecado, a decisão da humanidade Senhor da desigualdade Sempre diz quem é que manda O apelo é teu Aquela gente oprimida E sem paz Quem deu, meu bem Pobre são fundadores ideais Me dá, me dá Troca, 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 ei Na beira da praia E o morre escureca É de um pé na ambição Troca, troca, ei, na beira da praia Troca, troca, ei, na beira da praia Os velhos focaram, o negócio é um mercado Ouro no mercado, o tempo é ouro no mercado Troca, troca, ei, na beira da praia Troca, troca, ei, na beira da praia Os velhos focaram, o negócio é um mercado Ouro no mercado, o tempo é ouro no mercado Tempos modernos onde vidas valem menos Boas ações não representam o time que tem Roda gira Roda gira com mais forte O povo sem a sorte De virar o jogo que o destino fez Tem barco mergulhado no dinheiro E o povo brasileiro Nada como migalhas outra vez Certo a roubar Um porquinho pode até ser ritual É sempre um menino Com cascada um pouquinho No espaço será Interabriz Sentimento não tem preço Tem valor Eu não perdo, não empresto O meu é ter valor Me dá, me dá, me dá Me dá, tiraí Hoje tem a corrupção Me dá, me dá, me dá, me dá Investi no sonho, investi A fantasia é a queda da Bahia Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí Hoje tem a corrupção Me dá, me dá, me dá, me dá Investi no sonho, investi A fantasia é a queda da Bahia Me dá, me dá, me dá, me dá Fazer a humanidade Senhor da desigualdade Sempre diz, quem é que manda? Corteiro é meu Aquela gente oprimida e sem paz Viver o meu bem Volta em fortuna, nomes ideais E nas com seu dedo de ouro Condestou a própria filha A viver com uma prisão Cada bicho é pouca moeda E o homem escorrega Mete o pé na ambição Troca, troca, ê! Na beira da praia Troca, troca, ê! Na beira da praia Os dois não tocar, o negócio é um pecado Ouro no mercado, ê! O que é o outro no mercado? Troca, troca, ê! Na beira da praia Troca, troca, ê! Na beira da praia Os dois não tocar, o negócio é um pecado Ouro no mercado, ê! Tem praia o outro no mercado Entre os modernos, onde vidas valem menos Boas ações não representam dividendos A roda gira é o mais forte, o povo sem a sorte De virar o jogo que o destino fez Tem barco, mergulhado no dinheiro E o povo brasileiro Nada por brigar e as outras vezes Gostei da corrupção, me dá o meu pai de rir Pra investir no sonho, investir na fantasia É a vida da baiana e toda a terra da briga Me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Gostei da corrupção, me dá o meu pai de rir Pra investir no sonho, investir na fantasia É a vida da baiana e toda a terra da briga Vem do talento, imperatriz Me dá um dinheiro aí